Gente, olha, receber uma multa por algo errado que a gente fez é tão ruim, né? É péssimo. Agora, receber uma multa por algo que a gente não fez é ainda pior. Foi o caso da Renata. A infração veio da cidade de Santos, só que ela nunca foi pra Santos. Vamos ver. Quando recebeu a sua primeira multa, Renata notou algo de estranho. Recebi a primeira multa em meados de outubro, começo de novembro de 2016. Levei um susto, que foi... essa multa veio de Santos. Nunca fui pra lá com o meu carro. Sem demorar muito, Renata juntou todos os documentos necessários para comprovar que não foi ela que cometeu essas infrações de trânsito. Eu fiz a defesa juntando essa documentação. A primeira coisa que eu fiz na minha defesa é que nenhuma delas tinha foto. Então, não tinha como comprovar que era o meu automóvel que estava sendo autuado. Recorrer uma multa é direito do condutor. Para isso, é preciso conferir todas as informações da infração. A pessoa tem que olhar as características da multa, o que está escrito na autuação, o dia, o local, que rua que foi a autuação, a cidade que foi a autuação, se ela esteve, se ela não esteve. E se você receber alguma multa indevida, preste atenção como proceder. Ela pode estar se orientando também na própria Secretaria de Trânsito, lá no Poupa Tempo. Ela tem que juntar os documentos que comprovem que ela não esteve lá. Perdeu em primeira instância? Não desista, vá para a segunda instância, vá até todas as instâncias que você tiver. Sempre recorre, desde que você tenha certeza que a multa não é sua.